Maranata, o Senhor vem. 16 de janeiro, o campo é o mundo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Durante o ano de 1874, na Califórnia, tive um sonho impressionante. Sonhei que vários dos irmãos da Califórnia estavam em concílio, considerando o melhor plano de trabalho para a próxima temporada. Entrou então no concílio um jovem a quem eu frequentemente vira em meus sonhos. Escutou com profundo interesse as palavras que eram ditas e, a seguir, falando com deliberada confiança e autoridade, disse Cidades e vilas constituem uma parte da vinha do Senhor. Elas precisam ouvir a mensagem de advertência. O inimigo da verdade está fazendo esforços desesperados para desviar o povo da verdade de Deus para a falsidade. Deveis semear junto a todas as águas. Talvez não vejais de pronto o resultado de vosso trabalho, mas isso não vos deveria desanimar. Tomai a Cristo como vosso exemplo. Ele teve muitos ouvintes, mas poucos seguidores. O mensageiro prosseguiu. Estais alimentando ideias muito acanhadas quanto à obra para este tempo. Estais procurando planejar a obra de modo que possais abrangê-la em vossos braços. Deveis considerar perspectivas mais vastas. Vossa luz não deve ser posta sob o alqueire, nem debaixo da cama, mas no velador, para que alumie a todos os que estão na casa. Vossa casa é o mundo. Muitos países estão à espera da luz progressiva que o Senhor para eles tem, e vossa fé é acanhada, muito pequena. Vossa concepção da obra necessita ser grandemente aumentada. Avançai! Deus operará com grande poder se diante dele andardes com toda a humildade de espírito. O tempo é breve, e todos quanto creem nesta mensagem devem sentir a obrigação solene de serem obreiros desinteressados, que exerçam influência adequada. E nunca, quer por palavras, quer por atos, se oponham aos que procuram avançar os interesses da causa de Deus. A luz que Deus nos deu não será de muito valor para o mundo, menos que seja vista ao ser apresentada diante dele. Declaro-vos que nossa visão deve ser ampliada. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Música 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 Música